Oi gente, Sara Farias aqui e numa super expectativa porque daqui a pouco vai começar o PlenoCast, nós vamos conversar eu, Bruna, a equipe do PlenoNews, a Bela Falcone, a Marcela Bastos, a Maiara, nós vamos conversar com a senadora eleita com mais de 700 mil votos pelo DF, senadora Damares Alves e também ex-ministra do Direito da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Então chama todo mundo e eu estou numa expectativa maravilhosa porque é histórico, nós mulheres podemos sim falar sobre política, principalmente nós que somos cristãs e temos um legado para deixar para os nossos filhos, então você não pode ficar de fora. Estou muito feliz de estar aqui hoje, eu acho que nós conseguiremos debater aqui temas importantes da nossa atualidade, a gente vai conseguir trazer a mesa aqui com mulheres incríveis, temas que precisam ser abordados, que precisam ser falados e que muitas vezes muita gente se cala pelo medo da opinião do outro, enfim, nós precisamos também expressar a nossa opinião e ter essa liberdade, então eu acredito que vai ser muito edificante, estou super feliz por isso. Eu, depois que eu me posicionei, eu fui muito criticada massivamente pelas mulheres, que são mulheres de esquerda, que não concordam, de eu ser direita conservadora e me ataca. Quando eu fui convidada para ser ministra, errei um muito de mim no Brasil, me chamavam de louca, maluca, e naquele momento eu achei que as mulheres fossem se levantar para me defender. E o que eu vi? Eu fui atacada cruelmente por mulheres. O direito ao caminho é um direito humano. A fé, a manifestação de fé, a religiosidade é um dos direitos humanos. Então que você entenda que Jesus começou isso e nós vamos continuar. Essa obra não vai parar até que ele venha. Que Deus abençoe a sua vida. Então não espere ser honrado no mundo que crucificou o teu Senhor. Seja diferente. Isso é honroso, isso é corajoso, e é isso que vai fazer deste mundo um lugar melhor para se viver. Nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Porque aquele que venceu, estará conosco todos os dias. Não desanime, não olhe para trás, porque nós, nós não somos os que retrocedem. Nós somos aqueles que avançam. A minha pergunta é qual é a sua causa? Eu tenho encontrado muitos crentes tristes, sem depressão, desanimados, porque não tem uma causa. Encontra uma causa que vale a pena você dar a vida por ela. Nós trouxemos algumas opções aqui. Se envolva. Faça. Não sou mito. Que Deus abençoe a minha nação. Que Deus abençoe as crianças do meu país. Que Deus abençoe as famílias do nosso país. Obrigada. Gente, que noite foi essa? Com mulheres maravilhosas, mulheres lindas, mulheres que lutam por causas. Que estão aqui para fazer a diferença. E eu me senti muito honrada de poder estar com elas aqui, sendo direcionadas por Deus. Numa noite linda. Falando da palavra de Deus, do evangelho, de causas que são tão importantes para cada um de nós. Sabe? Então eu estou muito feliz. Tenho certeza que muitas vidas foram alcançadas. Que pessoas foram tocadas por Deus através desse podcast. E nós veremos muitos testemunhos. Eu sei que foi incrível. Eu agradeço a Deus por essas mulheres. Por essa iniciativa da 93FM com o pleno. Para realmente trazer essa noite incrível. E eu estou muito, muito feliz. Louvo a Deus por essa noite tão especial. Que eu tenho certeza que abençoou muitas vidas. Gente, ó. Foi incrível esse bate-papo com essas mulheres incríveis. Temas polêmicos, delicados. Muita lágrima. Mas muito sorriso também. Foi incrível. Que Deus abençoe meu país. Que Deus abençoe meu país. Legenda Adriana Zanotto